Eu preciso respirar. Tá, Jóia. Primeiro, eu preciso dar boa noite a todo mundo. É um prazer inestimado estar aqui. E eu fiquei realmente muito honrado com o teu convite, Adna. Não estava esperando e fiquei realmente muito feliz. Só para falar um pouquinho sobre a questão de formação acadêmica, né? Que algumas pessoas, às vezes, chegam nesse ponto, né? Quem é você para estar falando o que você está falando? E aí, então, eu sou biólogo por formação. Tenho pós-doutorado, doutorado, mestrado, tudo isso. E sempre do lado da zoologia, né? Sempre trabalhando com animais. Originalmente, eu não trabalhava com voo livre. Assim como praticamente ninguém trabalhava com voo livre. E já estou aí, completando os quatro anos, trabalhando com esse tema, que me atrai muito. Eu também me sinto parcialmente ofendido, né? Eu tomo um pouco das dores da Adna. Porque, na verdade, a gente deveria ter direito à opinião. E a gente deveria conversar dessa opinião. Uma coisa que me chamou a atenção é que algumas pessoas... Aí, eu como pesquisador, professor, doutor, né? Essas coisas todas. Algumas pessoas ainda acham que voo livre é uma questão de crença. É uma questão de acreditar ou não se a técnica vai dar certo. E a questão não é essa. A gente já passou desse ponto há muito tempo. Voo livre, como técnica, ele dá certo. Isso já foi comprovado. E, para isso, então, a gente precisa estudar o tema. Assim como a gente precisa estudar, acho que, tudo nessa vida. Eu sou da opinião de que a educação é o grande diferencial nas nossas vidas. E, por isso, eu me tornei educador. Eu sei muito pouco, mas gosto de compartilhar aquele pouco que eu sei. É isso. Esse é meu ponto. E estou muito lisonjeado. Muito. De poder estar aqui. E mais lisonjeado ainda de ter ouvido o desabafo da Adna nesse momento tão duro. Nesse momento tão difícil. Pandemia. Várias pessoas se descontrolando. E, realmente, algumas pessoas acabam exagerando. Esquecendo que existe uma pessoa por trás. Adna, eu queria saber se eu já posso começar a minha aulinha. Eu preparei uma aulinha para vocês. Já, já que eu estou respirando ainda. Me salve. Mas pode ficar tranquilo que eu estou bem. Está ótimo. Eu vou, então, começar a compartilhar a minha tela. E a gente vai para uma apresentação. Aqui, então, há uma apresentação preparada especialmente para o dia de hoje. E que eu estou bastante... Até bastante nervoso. Apesar de ser professor há algum tempo, a gente ainda fica nervoso e ansioso. Apesar de ser professor... Todas as vezes. Então, vamos lá. Essa é a nossa live. E eu queria começar, então, falando sobre o voo livre. A primeira questão do voo livre é ser uma prática de bem-estar com segurança. A todo momento, a segurança da ave tem que ser uma prioridade. A gente não gosta de deixar esse animal desconfortável ou em risco. É por isso que eu sempre comento com vocês, meus alunos, no caso, que ter medo é bom. Ter medo faz a gente estudar mais. Ter medo faz a gente melhorar aquilo que a gente já sabe. É por isso que deve ser uma prática de bem-estar. E deve ter o foco na ave. Toda vez que a gente percebe que alguém está tentando deturpar esse foco da atividade que deve ser a ave, querendo fazer qualquer outra coisa que não seja o bem-estar dela, que não seja a segurança dessa ave, essa pessoa já está, intrinsecamente, deturpando o que é o voo livre. É possível, a primeira coisa, né? É possível evitar os riscos mais comuns? Claro que é. Mas, para isso, eu preciso ter acesso às informações do que aconteceu com aves treinadas e que, por acaso, tenham vindo a óbito. E aí, então, é possível evitar esses riscos mais comuns, desde que a gente saiba quais são. E eu coloquei, inclusive, na ordem de ocorrência. Os riscos mais comuns são choque elétrico, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ataque por cães. Vale lembrar aqui que muitas pessoas que têm aves também têm cães e socializam os dois. Esse cão, com essa ave, muito provavelmente vai ter uma conduta ética de respeitar a tua ave. Mas, se ela vai para o voo livre, ela pode querer investigar o que está acontecendo com o cão do vizinho. E esse cão do vizinho não vai ter essa mesma conduta, né? Então, o ataque por cães, infelizmente, é o segundo motivo de riscos. Em terceiro lugar, a gente tem colisão de trânsito e, por último, afogamento. A colisão de trânsito, é claro que precisa de uma via movimentada, precisa de um ambiente que tem aí bastante trânsito. Caso contrário, não vai acontecer essa colisão. E afogamento, principalmente de filhotes, em que eles ainda não entenderam exatamente que água não é uma pista de pouso. Principalmente daqueles filhotes que vêm do cativeiro e que brincaram um pouco com água. Esses são as vítimas mais comuns de afogamento. Os demais, eles são causas diversas. A primeira coisa que a gente olha, que a gente nota, quando a gente tem essa lista, é que rapinantes não está nessa lista. E aí, vem a pergunta, tá, mas os rapinantes não oferecem risco? Oferecem? Claro que sim. Mas, para isso, existe técnica que pode ser treinada para evitar esse tipo de risco. E eles, inclusive, são de incidência tão baixa que estão aqui dentro de causas diversas. Eles não estão nessa ordem. Quando a gente analisa um pouco mais criticamente essa ordem, choque elétrico, ataque por cães, colisão de trânsito e afogamento, a gente instantaneamente começa a pensar num zilhão de lugares em que os riscos são muito frequentes, em que os riscos são muito comuns. Esses locais, então, deveriam ser evitados. É basicamente isso que fica com relação ao voo livre, o que a gente tem de dado trabalhado. E essa é uma prática de bem-estar e segurança. O foco da atividade é a ave. Logo, eu deveria evitar ao máximo esses ambientes aqui. Aqui uma fotinha bonita da minha jandaia, para me acalmar um pouco. Uma foto bonita sempre nos acalma. Esse é um animal em que eu tenho uma ligação realmente extraordinária. Consegue perceber quando eu estou bem e quando eu não estou. E é realmente uma foto muito bonita. E aí, a gente começa a entrar em características da ave ideal para o voo livre. Quais são essas características? A primeira coisa seria biologia compatível com a prática. Existe psittacídeo que tem uma biologia não compatível? Tem. Principalmente aqueles casos em que tem dificuldade de formação de elo com humanos. É o que acontece, por exemplo, com as roselas. É muito difícil uma pessoa que tenha uma rosela mansa por muito tempo. Justamente porque a ave quebra o elo. Outra coisa que é bastante notória é que alguns animais que não têm biologia compatível estão dentro daquele grupo de psittacídeos, que na verdade não é um monogâmico estrito. São esses animais que ficam mudando de parceiro muito facilmente. Esses animais têm um indício na própria biologia deles de que eles podem querer fazer isso com o treinador. Eles podem ir até certo ponto e dali para frente não vão mais. Dali para frente eles resistem à técnica. E vale, então, ressaltar que alguns grupos de biologia não compatível com a prática e dentro desse grupo cabem também aquelas espécies com potencial invasor. Aquelas espécies que poderiam invadir o nosso meio ambiente e colocar o nosso ambiente em risco. Aqui a gente está colocando, então, como biologia compatível. E eu coloquei em vermelho justamente porque é o primeiro ponto para a gente escolher essa ave. Se a ave não tem biologia compatível, ela não deveria nem ser pensada em fazer voo livre. Seja porque tem potencial invasor, seja porque ela tem uma biologia complicada, por qualquer um desses fatores. Outra coisa, genética não comprometida. Eu vou falar um pouquinho mais durante a aula, durante a apresentação, sobre o que é genética comprometida. Genética comprometida é aquilo que acontece quando a gente retira o animal da natureza e anula todas as forças da natureza. Ou seja, a gente anula ataque de gavião, a gente anula ter que procurar por comida, a gente anula o fato desse animal ter que se encontrar no ambiente. Todos esses parâmetros que são obtidos via manutenção desses animais em cativeiro comprometem a genética. E no cativeiro, aqueles animais que têm indícios de comprometimento de linhagem genética são justamente aqueles que são selecionados para cor. Então, pegando um exemplo, a gente vai ter uma canindé, tem umas canindés super bonitas do sudeste da Ásia, que são selecionadas e que têm genética comprometida. A gente vai ver daqui um pouco, não vai demorar muito. Outras características da ave ideal, quanto maior, mais fácil da gente encontrar. Então, algo bem simples, o tamanho é bastante importante. A ave ser colorida. Aqui eu estou comparando colorido versus camuflado. Então, quanto menos camuflado, melhor. Porque aí essa coloração em destaque, a gente acaba encontrando mais facilmente. E, por último, barulhento. Então, quanto maior for a capacidade de emissão de som dessa ave, melhor, mais fácil de encontrar. Acontece que de todas essas características aqui, a única que eu consigo treinar objetivamente é o volume, é o barulho. Eu não consigo treinar a minha ave para ter biologia compatível. Eu não consigo treinar ela para combater a própria genética. Eu não consigo treinar ela para ser maior. Eu não consigo treinar ela para ser mais colorida. Mas para fazer barulho eu consigo. Então, a gente vê aí várias aves que, na verdade, nem são tão grandes, nem são tão coloridas, mas conseguem se fazer um voo livre com uma segurança muito grande. Aqui, a minha jandaria é verdadeira, que não é grande, mas é colorida e barulhenta. Muito barulhenta. Quem tem jandaria sabe como é. E aqui, então, eu gostaria de apresentar qual a vantagem de um animal colorido. E é essa a vantagem de um animal colorido. A vantagem que, nesse slide, o bentinho está aqui embaixo. Isso aqui é uma ave, isso aqui é uma maritaca. Eu coloquei de propósito mais abaixo para que a gente tente procurar por aqui e não encontre. E, realmente, é muito difícil de achar. Esse é um animal que a gente sabia que estava nesse limoeiro, mas que a gente demorou cerca de 45 minutos para encontrar ele no limoeiro. Ele se comunicava com a gente, a gente sabia que ele estava lá, mas a gente não via. Então, essa é a grande vantagem de um animal colorido. Se ele fosse vermelho, a gente teria visto mais rapidamente. E quais são os grupos que não têm essa biologia compatível? Eu acho que vale a menção. A gente está falando de meio ambiente. A nossa live, hoje, tem essa interação com o meio ambiente. Então, nada mais justo que a gente fale quais são esses grupos de aves sem biologia compatível. E aqui, eu estou falando mais especificamente do grupo dos Ringuinec, o Cabeça de Ameixa, o Grande Alexandrino, todos do gênero Psittácula. Eles não mantêm o elo com o parceiro a vida toda. E, por conta disso, esses animais não deveriam ir para o voo livre. Outro grupo são aqueles comedores de sementes das regiões oriental e australiana. Aqui entra, então, o Red Hump, a Rosela, o Burke, o Cacarique, o King Parrot, o Big Parrot, Esplêndido e vários aparentados. Gênero Neufemans e por aí vai. Esses animais, eles têm um problema de formação até mesmo do elo parental. O elo parental é aquele elo que o filhote estabelece com os pais. Esses grupos também não têm muita coesão de grupo. Eles sabem que tem gente perto, mas não sabem quem é. E esse problema de, ah, sempre tem uns parecidos por aqui, faz com que esse animal fique desatento com relação a quem é o treinador. Ele quer uma pessoa por perto, mas não necessariamente o treinador. Esses são animais de uma dificuldade muito grande para o externo, até mesmo de se treinar. São animais com biologia não compatível. E algumas pessoas não conhecem, né? Então, aqui, o caso de um moustache, um cabeça de ameixa. Eu acho eles maravilhosos, tá, gente? Quando eu falo que esse é um grupo que não dá para fazer voo livre, eu não estou deixando de reconhecer a beleza deles, que é fenomenal. Aqui o caso de uma rosela, para quem não conhece. E um esplêndido, que não chama esplêndido à toa. Eles realmente são esplêndidos. E algumas espécies são exóticas e têm um potencial invasor. E a gente pede, então, bastante atenção. A gente está pedindo atenção para os agapornes, que já são invasores em várias regiões do mundo. Portugal, Espanha, Texas, nos Estados Unidos, já estão tendo problema com algumas espécies de agapornes. E, por isso, eles deveriam ser evitados para o voo livre, né? Essas aqui, essas coisinhas muito lindas. Eles realmente são muito bonitos. O ringneck, que é a espécie exótica com maior potencial invasor, que consegue se estabelecer em locais muito diferentes da região de origem deles. Eles são de origem indiana. E hoje, eles se estabeleceram na Inglaterra, Holanda, Bélgica, África do Sul e vários outros locais, que têm um clima muito diferente. Então, o ringneck, eu não sei, eu pessoalmente, conhecendo esse potencial invasor, eu acho que o Ibama não deveria ter liberado a entrada. Agora, que liberou a entrada, então, que controle melhor essa procriação. Tanto é que eles não são tidos como criação livre, né? Tanto agapornes quanto o ringneck, é necessário que tenha uma anilha e uma nota fiscal de procedência e tudo mais. É necessário que ele provenha de um criador comercial legalizado. Além disso, com menor risco de potencial invasor, mas que também tem, o periquito australiano e as calopsitas têm um potencial, mas esse potencial é bem menor. E o que dificulta, né? O que faz com que esse potencial seja menor é justamente o número de comprometimento genético que esses animais têm. Originalmente, os periquitos australianos são todos verdes e essa aqui é a cor original de uma calopsita. Quando a gente anula os efeitos da natureza, mantém esse animal no cativeiro e seleciona por cor, esse animal, então, passa a ter uma genética comprometida. Isso é realmente bastante danoso do ponto de vista de instintos. Justamente porque, se você quer soltar, se você quer ter a possibilidade de soltar um animal para que ele lide com o meio ambiente, o mínimo que se espera é que esse animal consiga lidar com isso, consiga lidar com esse ambiente. Então, por que é que eu pensaria em levar um animal sabidamente de genética comprometida? Do ponto de vista ético, não faz o menor sentido. E a genética comprometida são aves que, na verdade, têm coloração diferente daquela coloração que é encontrada, então, na natureza. Geralmente, por conta de cruzamentos consanguíneos e vários comportamentos são perdidos. Aqui a gente vê casos de genética comprometida na Arara-Karindé, no sudeste asiático. Então, esse aqui, ao invés de ter o amarelo na região ventral, ele é leucístico, ele tem o pigmento branco. E aqui, eu acho essa coloração maravilhosa. Eu acho essa coloração perfeita. Mas, eu não colocaria um bicho desse no voo livre. Eu não faria voo livre com um animal desses. Por conta dos cruzamentos consanguíneos que levaram esse animal a ficar dessa cor. É basicamente por isso que a gente deveria respeitar esses aspectos todos. E aí, vem aquela pergunta, né? Tá, mas e se eu não tenho uma Arara? E se eu não quero ter uma Arara? Eu posso fazer voo livre? Então, sim. A maioria das nativas, eu digo maioria porque justamente a gente tem uma exceção que não deveria ir para o voo livre por conta do potencial invasor, que são as caturritas. Então, exceto as caturritas, as demais espécies nativas. E eu faço, levanto a bandeirinha do forpos. Justamente porque o forpos, em contrapartida com o agapornis, ele é uma espécie do Equador, então ele já é da América do Sul, e é uma espécie que consegue se comunicar muito bem com os nossos twins. São duas espécies de forpos. Existe uma nativa e existe a exótica. Quando e se, por acaso, essa espécie exótica, ela começar a querer se estabelecer na natureza, o que deve acontecer, então isso é uma prospecção, é que os nativos não vão deixar. Os nativos já ocuparam o nicho. E por conta disso, essa população de exóticos não vai se tornar invasora. Ela vai ser controlada automaticamente por conta da presença de uma outra espécie desse mesmo gênero. E aqui, então, fica a minha bandeirinha. Se vocês... Porque várias pessoas reclamam, ah, eu quero fazer voo livre, mas eu não quero uma ave cara. Então, a ave, para quem não quer uma ave cara, então o forpos é a sua opção. Lembrando que os forpos de comprometimento de linhagem, que são aqueles forpos coloridos, aqueles lá não deveriam ir para o voo livre. Tá, Joé? Além dos forpos, os brotogeres, que formam um elo extraordinário com os donos. Quem tem, sabe o quanto que um periquito de encontro amarelo ou um periquito rico consegue estabelecer de elo com o tutor. Os animais do gênero eopsitula, que ficam aí pulando de nome, né? Tem hora que chama periquito da caatinga, tem hora que chama jandaia coquinho, tem hora que chama jandaia estrela, periquito estrela, periquito rei. Então, eopsitula, seja a espécie cactórum ou a espécie áurea. Bastante indicados, animais fantásticos, muito legais, muito interessante. A forma como eles aprendem e tudo mais. Aí, a gente também entra nas perruras. Aqui o caso de uma perrura leucótis. Pequenininha, menor que um pardal. Então, tem o problema do tamanho. Mas um animal que consegue fazer voo livre do ponto de vista de treinamento. E a minha mais que paixão, as tirivas de barriga vermelha. Eu trabalho com essa espécie dentro do gênero perrura. Eu estava me vendo quando a Adina começou a contar e falar que tinha 17 aves. E mais cedo eu expliquei para ela por que eu tenho tantas aves. E um dos motivos de eu ter tantas aves assim é porque eu preciso rodar estatística. Eu preciso ter o número mínimo de organismos no meu tratamento para que essa estatística passe a valer a pena de ser publicada. Então, é por isso que eu tenho seis tirivas de barriga vermelha, seis jandarias verdadeiras e por aí vai. Tá, joia? E aqui eu entro um pouquinho em evolução e instinto. A evolução foi o que fez com que esses animais chegassem à vida que eles têm hoje. Todos os nossos animais, com raríssimas exceções, são provenientes e tem um pai, um avô, um bisavô selvagem. Isso no caso dos psittacídeos. E esses animais, então, se eles ocorrem na onde a gente está, eles são considerados nativos. Se eles ocorrem em uma região diferente daquela da onde a gente está falando, a gente chama, então, de espécie exótica. O contrário de nativo é exótico. E esses animais sofreram um processo de adaptação, que é o ajuste ao meio. E como resultado disso tudo, eles têm esses ajustes físicos, comportamentais. Isso é a seleção natural. Esse é o processo de filtros que o ambiente vai colocando no caminho dessa espécie e ela vai sobrevivendo com as devidas mudanças. Quando a gente pega o mapa MUNDI, a gente vê, então, que existem regiões zogeográficas de distribuição de animais. E aqui a gente está na região neotropical. Na região neotropical eu separei duas espécies, a tiríuba de barriga vermelha e a jandarcoquinho, justamente porque eu trabalho com essas duas espécies e elas são realmente muito legais, muito fofas de serem trabalhadas. Na região africana ou etiópica, o papagaio do Congo e o caso dos agapornes, como modelo, como exemplo. Na região oriental, o ringneck e as roselas. E na região da australásia, as cacatuas e o periquito australiano. Agora, a gente tem um parâmetro de onde existe psittacíde no mundo. Isso significa que no hemisfério norte não tem nenhuma espécie nativa. E é por isso, essa é a principal explicativa do porquê que na Europa, porquê dos Estados Unidos, eles não estarem tão preocupados com espécies invasoras. Eles não têm espécies nativas. Eles não têm competidores diretos. E outra coisa, do ponto de vista zoonótico, epidemiológico, como eles não têm psittacídeos nativos, eles também não se preocupam com quais doenças podem ter vindo do cativeiro, quais doenças, quais grupos são mais resistentes ou mais suscetíveis a quais grupos de doenças. Então, vale lembrar aí que esse é um dos grandes motivos da gente não ver tanto ao E nas regiões do hemisfério norte. E aí, quando a gente pensa em evolução, quando a gente pensa em instinto, eu queria fazer os pares, os opostos aqui. Então, o contrário de nativo é exótico, o contrário de silvestre é doméstico. E a grande diferença entre silvestre e doméstico, o silvestre, ele é aquele que sofreu seleção natural, ele foi feito... O que é isso? Alô? Tá normal, tá normal. Tá, me apareceu uma janela errada aqui. Então, um animal silvestre é aquele que sofreu seleção natural, e um animal doméstico é aquele que sofreu seleção artificial. E aí existe também o paizinho de um animal socializado, que é aquele que é dócil com humanos, e um animal feral, que seria, então, um animal não dócil com humanos. E agora a gente pode fazer as mais diversas combinações. O animal pode ser exótico, ele pode ser silvestre e socializado. Ele pode ser nativo, doméstico e feral. E aqui eu gosto de um exemplo aqui, bastante interessante, um animal que é exótico, geralmente doméstico e geralmente socializado no Brasil. O porco. São a mesma espécie, são considerados subespécies diferentes, o porco e o javali. O javali, ele é considerado silvestre e ele é exótico, porque ele ocorre na Europa. Então, no nosso caso, o que seria esperado seria que o porco fosse... Ele é exótico, doméstico e geralmente socializado, porque ele aceita contato. Com as mudanças aí e o que aconteceu com a liberação de javalis na região da Argentina, os javalis vêm tomando espaço e aí, então, a gente tem uma espécie exótica, silvestre e, geralmente, feral, tomando conta aí e subindo e dando problemas. Mas o Ibama tentando conter um pouco esse avanço dos javalis e a gente ainda não sabe exatamente como vai ficar, apesar da caça ser liberada para o caso dos javalis, justamente porque é um animal exótico. E tem um outro exemplo que eu gosto realmente muito. Eu acho os animais aquáticos, as aves aquáticas em especial, muito bonitas. Aqui é o caso de um pato doméstico. Aqui é o caso de um pato selvagem. E o mais interessante disso tudo é que os patos, no geral, são nativos. E aqui, então, a gente tem um caso. Ele pode ser silvestre ou doméstico. Aqui na direita é um exemplo de silvestre. Aqui, à esquerda, um exemplo de doméstico. E eles podem ser socializados ou ferais. Eles podem ser mansos ou não. E, para isso, então, eu tenho uma pata que vive aqui. E aqui a gente nota a minha patinha doméstica e um macho selvagem que veio passar uns dias com ela. E aí eles estão brincando por aqui, todos na chácara. Opa! E aqui, então, eu gostaria de entrar num outro tema, que são os elos que, naturalmente, as aves formam entre si. E eu estou falando dos elos ave-ave. O primeiro elo é o elo parental, que é o elo do filhote com os pais, que, no caso do treinamento, o treinador pode participar desse elo parental, né? Então, vem aquela história de, ah, tratar na papinha, aves mais jovens. Isso seria realmente muito bom, porque o elo parental é o mais forte dos elos todos que essas aves formam entre si. Então, se ela formar o elo parental com o treinador, tanto melhor. Outro elo que vai acontecer com o amadurecimento dessa ave, que é quando ela já desmama e os pais, na verdade, começam a expulsar esse filhote do território. Esse filhote, ele vai se reunir com outros filhotes num grupo de recrutamento e eles vão formar um elo alimentar. O que eles mais pensam é o que é comida? Onde que eu acho? Quais itens alimentares eu devo consumir? Como eu devo consumir? Esse elo alimentar, ele também pode ser trabalhado pelo treinador. Eu venho recomendado cada vez mais que as pessoas, ao invés de fazerem o elo parental com a ave, no caso de pessoas que não têm experiências com papinha, não têm experiências com aves filhotes, que então peçam para o criador mandar uma ave já desmamada. Essa ave, ela vai preferir a comida. É claro, ela está no elo em que os filhotes estão procurando por comida. É isso que eles estão fazendo. É disso que a gente está falando. Esse é o elo alimentar. Desse elo alimentar, daquele grupo gigantesco de aves que procuram comida, se forma, então, um grupo menor. E esse grupo menor é justamente de aves que têm alguma afinidade. É o grupo social. Até aqui, o treinador pode ir. E ele deve fazer parte do elo social com a ave. Se ele não fizer parte do elo social com a ave, não valeu a pena. Não é uma ave que possa ser treinada minimamente. É claro que a gente sempre pode intervir nos elos parental, alimentar e social. Por último, as aves formam entre si o elo reprodutivo. O elo reprodutivo não deveria ser exibido com o treinador. Esse deveria ser proibido. E a gente tem, então, que mostrar para a ave qual o limite. É por isso que a gente não deveria, por este e outros motivos, que a gente não deveria, então, colocar o alimento que vai ser dado para a ave para que ela pegue na nossa boca. Isso pode ser entendido como uma forma de regurgitar no bico da ave. E esse elo, esse elo reprodutivo, não deve ser reforçado. A gente quer que essas aves tenham um mínimo de percepção de que elas são aves e que, se elas quiserem formar casal, que formem com outras aves e não com humanos. É basicamente isso. E os instintos? Como que esses instintos são formados? Os instintos são justamente o que faz com que as aves sejam capazes de lidar com o meio em que vivem. Então, um animal que nasceu num criadouro e um animal que nasceu num ninho no meio do Pantanal, eles nascem com absolutamente os mesmos instintos básicos. Qual a grande diferença entre um animal de criadouro e um animal que nasceu com os pais? A estimulação do ambiente e a estimulação que esse animal recebe. No caso desse animal com os pais, ele vai ser estimulado quando ele tiver amadurecido e esses instintos acabam aflorando. No caso do cativeiro, como a gente consegue determinar quais são os gatilhos desses comportamentos, o que estimula esses comportamentos instintivos, então a gente consegue treinar uma ave para conseguir lidar com o meio tão bem quanto se fosse uma ave selvagem. É basicamente disso. Os principais instintos que esses animais exibem são o instinto contra a predação, que é identificar o que é predador e tomar as medidas cabíveis, o de forrajamento, procurar por comida, conseguir encontrar uma forma de comer, aquela história de eu achei o coquinho, agora o que eu faço com ele? Agora você quebra e come a castanha. Então isso faz parte do forrajamento. Outro instinto básico, navegação. Se localizar no ambiente. Não se perder. Saber onde tem um pé de coquinho, saber onde tem uma goiabeira, saber ou lembrar quando é que a goiabeira frutifica. Isso faz parte do potencial de localização desse animal no ambiente. E por último, a reprodução. O comportamento de se ver como ave, se ver como pertencente daquela espécie e deixar a próxima geração. A próxima geração que vai lidar com o meio ambiente. Esses são os instintos básicos que as aves têm. E somente as aves de genética não comprometidas vão ter. Quando a gente mantém esses animais no cativeiro por muito tempo, a gente não tem como medir o quanto de cada um desses instintos pode ter sido alterado quando a gente selecionou uma calopsita para ser branca. Quando a gente selecionou o periquito australiano arco-íris. Lindos, lindos. A gente não está julgando o padrão estético. A gente só está pontuando que a genética não é como a genética de um animal silvestre. No caso das aves cativas, a gente consegue estimular esses comportamentos e fazerem com que esse animal consiga lidar com esse ambiente. E aí eu gosto de pensar em como que eles lidam com a presença de um predador. Eles vão se assustar com um formato de predador. O primeiro comportamento que a gente observa nessas aves é que eles param de voar em linha reta. Ou seja, não é uma questão de feeling, não é uma questão de percepção. É uma questão objetiva. A minha ave voava em linha reta, agora ela não voa mais em linha reta. Justamente porque ela se assustou com a imagem de um rapinante. Essa imagem de um rapinante fez com que esse animal desenvolvesse esse tipo de comportamento. Aves que voam em linha reta são mais fáceis de serem predadas. Outra coisa que a gente vai ver, que também é bastante objetiva, as aves passam a voar em grupo. A coesão do grupo, a história de por que existe o cardume, por que existe o bando, por que existe a manada. Justamente porque nesses coletivos, esses indivíduos ficam mais protegidos. E por último, o empoleramento de defesa, ou empolerar em estruturas muito altas. Esse empoleramento em locais altos confere, na verdade, duas grandes vantagens para a ave. A primeira delas, ela tem uma visão privilegiada. E a segunda, se por acaso acontecer qualquer coisa e ela precisar de uma velocidade muito alta, ela mergulha, ela se joga lá de cima e atinge rapidamente uma velocidade. E depois ela vai bater a asa, agora não mais para ganhar velocidade, mas agora para manter a velocidade e ganhar altura. E se precisar, ela se joga de novo e aumenta a velocidade novamente. Então, quando a gente, da parte da pesquisa, começa a observar os comportamentos dessas aves, o que dá para ser feito no voo livre, a gente consegue afirmar categoricamente que o voo livre não é uma questão de crença. O voo livre é uma questão de metodologia científica. E como qualquer método, se aplicado errado, não vai dar nos mesmos resultados. É por isso que a gente, então, fala para as pessoas se munirem, procurarem informação, procurar as referências. Aqui a gente vê o meu casal de araras, em que uma está arranhando a outra. No caso aqui, o macho arranhando a fêmea. Essas manobras que eles fazem em pleno ar, isso é como se fosse uma brincadeira e quando acontece de um gavião chegar perto, eles vão fazer exatamente esse mesmo comportamento. Inclusive, há mais ou menos um mês, o macho arranhou um carcará aqui, voando solto. Eu fiquei preocupado, eu vi o carcará chegando perto. Aí, depois eu chamei o macho, ele veio e tinha sangue nele. Eu peguei uma toalha, fui limpando e esse sangue era do carcará. É claro que a gente fica apavorado, mas o animal lidou muito bem com a situação como um todo. É, Humberto, posso te interromper aí nesse ponto? Claro. Isso aí é porque é uma situação arara, que é um bicho de grande porte, com o carcará. Talvez se você estiver fazendo voo livre com ave pequena, não dá para arranhar tão facilmente um carcará assim, né? Sim, você tem um ponto. Mas uma outra coisa que a gente tem observado nos animais de pequeno porte é que eles não deixam o carcará chegar tão perto. Eles dão sinal antes. Eles dão alarme antes. Quando eu estou com todos os meus animais soltos e aí, então, mais de 20 e se por acaso eu soltar todo mundo, o que vai acontecer é que as tiribas e as jandaias vão dar alarme muito antes do gavião chegar perto. Elas realmente têm um alarme que dispara mais facilmente do que uma arara. Eu nunca presenciei o caso de um gavião, um falcão, terem chegado tão perto de alguma das minhas aves como acontece com as araras, né? Aconteceu com as araras recentemente. Mas fica aí a apreensão. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado e eu acho que a gente precisa lembrar que o foco da atividade é o bem-estar da ave, é a segurança dela. E se isso, por exemplo, se tornar frequente, eu sou favorável a que esse animal pare de voar nesse local. Ele está sendo exposto a uma situação de estresse que talvez não seja tão boa. Certinho? Certo. Ainda tem slide? Não, acabou. Estou já avisando, gente, que o slide acabou. A live está só começando. Agora que a festa começa. Você agradeceu e você disse que ficou surpresa com o convite. Mas você já estava na minha lista faz muito tempo.